29 minutos e 40, Zé Roberto agora no lançamento, pegaram o Zé Roberto Maxi Rodrigues pega a sobra pra cima do Jean Roth, que jogada, outro drible do Maxi Rodrigues E olha o que faz o Jean Roth agora, vai pra rua, vai pra rua Só amarelo? Só amarelo É, o juiz começou a se embaranar, Gustavo Essa falta do Jean Zagueiro é falta de vermelho direto Veja, ele tomou duas canetas, duas janelinhas e chuta o Maxi Rodrigues Isso não é cartão amarelo lanche, é cartão vermelho sem amarelo antes